Está cansado de fazer compras online de vestuário que não dão certo? Não aguenta mais receber roupas em casa que não te servem? As trocas de peças são sempre um problema? A FIT desenvolveu uma ferramenta de solução do seu problema, um provador virtual auto-intensivo. Tire ou importe uma foto do seu corpo e ajuste o molde se necessário. E pronto, aqui está a sua numeração ideal aproximada. Diga adeus aos seus problemas no momento de compra. Entre no nosso site e experimente essa tecnologia.